Meu povo, mais um passeio que você não pode deixar de fazer em Santelmo Olha aqui, o famoso Mercado de Santelmo Meu povo, vocês sabem que entrar em mercado sempre é bom, né? Vamos ver como é que é o daqui Vale a pena, não vale, vamos mostrar o que é que tem e o que é que não tem aqui no mercado E aí meu povo, como é que vocês estão? Salve, fila negada! Michel, Alexandre e Tutaninho, nós somos o Liso, por aí E aqui a gente fala muita coisa boa E viajar gastando pouco dinheiro de como é viver fora do Brasilzinho de açúcar de comida boa Se não tá inscrito no canal, meu povo, se inscreve agora e já lasco, dei valor nesse vídeo também Não perde tempo, colabore com o Liso Pai por aí Torne-se membro, hashtag seja membro E tenha acesso a vídeos exclusivos Vai ter sorteio no fim do ano, vai ter um bocado de coisa legal pra quem é membro, meu povo Então, não perde tempo, ajude a gente É, meu povo? E hoje a gente vai estar levando você, ó Pra ver, conferir como é que tá o mercado aqui de Santé, em Buenos Aires É que é sempre uma boa pedida, né? Vamos lá! Já chegando, né? Aqui tem muito... a gente já consegue ver que tem muita... é... lojinha de atividade, né? Lá no fundo eu vejo uma boneca bem antiga, que tá bem interessante lá no fundo Bem legal Também tem muita opção de comida, né? A diversidade de restaurante também E muito bonitinho o ambiente, né? Muito bonitinho E assim, né? Com um bom mercado, né? Não pode ter... não pode faltar frutas, verduras Muito bonitas, viu? As frutas estão novas As frutas estão novas, né? Obrigado. Pipoca, porque a gente gosta de pipoca também. Olha o preço. O baldo grande, 550, o grande, o médio e o pequeno. E olha isso aqui pessoal, como é bonito. Está bonito, viu? Interessante. Gostei. E olha aqui também a sobremesa, gente. Olha aqui. Dá vontade de comer, né? Outro lugarzinho muito bonitinho, meu povo. Olha aqui como é lindo. Chantal. Está sendo uma grata surpresa, né? Está, porque eu acho que... Vamos pegar um pouquinho. Virei para você também aparecer. Aparece aí 10 centavos. Na primeira vez que a gente veio aqui, não estava assim. Não era assim. Era mais predominantemente lojas de antiguidade. Hoje em dia já tem muitos restaurantes. Muita coisa legal. Está um ambiente mais arrumado. E os restaurantes, os cafés que tem por aqui, são muito bonitinhos. Aqui atrás da gente, ó. Opção de empanada. Chegou aqui, meu povo. Coma empanada que vale a pena. Agora continuar, Dando? Aqui também, né? Tem a opção de cerveja artesanal. Vale muito a pena, meu povo. Essa parte aqui é de comida, ó. A parte aqui embaixo, mais de comidas. E aqui, ó. Já estou vendo que é mais de loja de antiguidade aqui em cima. Dá uma olhada. Meu povo. Eu já gostei dessa lojinha aqui. Olha aí. Porque tem os tubinhos de doce de leite. Tubinho, ó. Tubinho, né? Os potinhos de doce de leite, ó. Até pequenininho. Umas coisinhas menorzinhas que você pode levar. Uns mim. Olha essa caixinha aqui que você pode comprar de presente. Um presente linda. Gostei bastante, viu? E aqui assim, né? São doces de leite artesanais, né? Exato. Mais gostoso do meu povo. Me deu fome só de olhar tudo isso, viu, gente? Parece muito, muito gostoso. Aqui uma loja de produtos, assim, mais saudáveis, né? Muito bonita, gente. O que mais me encanta é a organização e como fica bonitinho a loja. Eu tava encantado com o caramelo que eu tinha ali, né? É, eu tava olhando. Eu tava falando do Alexandre olhando pro cachorrinho, entendeu? E linda, porra, mais linda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal